Gente, o mar é maravilhoso! Vai ter que conhecer o mar, né, Nitor? Demorou, mano! Olha o menino! Nitor, o mar é maravilhoso, mas tem que ter limite, né? Obrigado, senhor! Tem que respeitar, né? Obrigado! Aqui, por exemplo, pessoal, bem nesse trecho aqui Tem uma correnteza que puxa pra dentro Wilson! Espera que o Wilson vai te levar lá pra dentro Eu também sei nadar Mas vai ali Ele leva, cara